Em São José, mensageiro de Deus Instrui nosso ser no caminho da consagração Ao único Senhor, ao único Senhor Em teu caso, coração, brilharemos Este sagrado caminho Em teu caso, coração, brilharemos Este sagrado caminho Ó amado São José Ó amado São José Contigo oramos Em São José, mensageiro de Deus Instrui nosso ser no caminho da consagração Ao único Senhor, ao único Senhor Em teu nosso coração Brilharemos Este sagrado caminho Em teu caso, coração, brilharemos Este sagrado caminho Ó amado São José Ó amado São José Ó amado São José Bem São José, mensageiro de Deus Bem São José, mensageiro de Deus Bem São José, mensageiro de Deus Instrui nosso ser no caminho da consagração Ó amado São José, mensageiro de Deus Ó amado São José, mensageiro de Deus Ó amado São José, mensageiro de Deus Em teu caso, coração, brilharemos Em teu caso, coração, brilharemos Neste sagrado caminho Ó amado São José, mensageiro de Deus Ó amado São José Ó amado São José Amém.